Os direitos da criança no Islam começam muito antes da sua concepção. Está na escolha do seu pai e da sua mãe. Esta situação degradante no mundo dos casamentos parte exatamente disso. Se uma mulher vai casar com um alcoólatra, está a cometer uma injustiça para o filho que ainda não nasceu. Quando o casamento termina, qual é o destino dos filhos? Com quem fica? No Islam. Até aos 7 anos, a criança fica com a mãe. E se ela não tiver condições para cuidar da criança, as mães deverão amamentar seus filhos até um período de 2 anos para quem quiser completar a lactação. E durante este período em que a criança está com a mãe, o pai tem responsabilidades. O casamento já acabou, mas há responsabilidades que não cessaram. Ele tem a obrigação de sustentar esta senhora que é a mãe do filho, para ela poder exercer esse poder parental que o Islam lhe confere. Dá-lhe de comer, dá-lhe de vestir, por causa do filho. Tem que ser dentro do razoável, não pode ser exigido acima da sua capacidade. A mãe não pode aproveitar-se da situação e dizer que, bom, agora que tens que me sustentar, e quando nós estávamos casados, você dava-me X, agora tem que triplicar. Não. Agora, porque há separação, não. Tem que comprar fraldas descartáveis todos os dias. Diz que quero lhe punir. Há de ver esse. Não. Nem ela deve ser prejudicada por causa do seu filho, nem ele deve ser prejudicado por causa do seu filho. E se a criança não tiver mãe, no Islam, a guarda do filho é exercido em primeiro lugar pelas mulheres e não pelos homens. Na ausência da mãe vai avó materna, na ausência da avó vai a bisavô. Depois entra já a linha colateral. Sempre primeiro as mulheres. Quando não há mulheres, estamos a falar de parentes mais próximos da criança, então é quando vai já para os homens. Por que o Islam fez isto? Quando um pai chega a casa todo cansado, depois de um dia estressante de trabalho, teve problemas, chega a casa e quer descansar. De repente o filho está a chorar. O que é que o pai diz? Olha para a esposa e diz, olha, faz lá calar esse teu filho. Tenta lá fazer leite. Olha, eu não sei fazer essas coisas. Por que é que você não faz o leite da criança? Eu não comprei leite. Ainda tem o que fazer? Às vezes nem mudar fralda, sabe? Então nesta fase, se deixarem a criança com este pugilista, a criança vai morrer. Por isso mesmo Allah disse, não. Ele fica com a mãe. A mãe tem a capacidade de até conhecer os mais pequenos detalhes de um filho que não fala. Ela até sabe diferenciar o choro. Quando o bebê chora, o pai só está a ouvir barulho. Mas a mãe diz que não, está com sono. Como é que ela consegue diferenciar o choro de sono, choro de fome, choro de dor? Allah fez-lhe assim. A ternura dela, a delicadeza dela, os cuidados que ela tem para com o filho. Então é melhor que o filho fique com ela. Quando casa com outro homem, o que é que acontece? Perde este direito e a criança passa para a avó, avó materna. Há duas exceções. Se houver uma concordância entre o pai da criança e o padrasto da criança, olhando para o superior interesse da criança, aí pode ficar com a mãe. Mesmo que ela case. A segunda exceção é que se o novo marido da mulher for um parente da criança, com direito a solicitar a guarda da criança. Aí pode ficar.